Pela terceira vez, Três Lagoas será a sede do Campeonato de Luta de Braço. O evento será neste final de semana e é organizado pela Confederação Nacional de Luta de Braço e Alterofilismo, em parceria com a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. A gente acompanha mais detalhes deste campeonato agora na reportagem do Emerson William. A Copa Brasil de Luta de Braço será neste sábado em Três Lagoas, a partir do meio-dia, no ginásio poliesportivo Eduardo Milanês, que fica na Lagoa Maior. A entrada é gratuita. Essa é a terceira vez que a cidade é palco de um evento desta modalidade esportiva. A Copa já passou por aqui anteriormente, no ano de 2015, e em 2017, o Campeonato Sul-Sudeste também foi realizado na Cidade das Águas. Cerca de 60 atletas de Três Lagoas estão inscritos para o torneio em diversas categorias, como conta o diretor da Confederação, Eduardo Ferreira. Representa a cidade de Três Lagoas, no caso, o Estado, por ser o atleta da Federação Sul-Mato Grosso de Luta de Braço. E, dessa vez, a gente está entrando também com a equipe do CTMS. Então, são duas equipes que vão representar Três Lagoas. Então, as categorias, o CTMS está entrando com atletas iniciantes, o primeiro campeonato deles, e a categoria sub-15 a sub-23, os atletas do CTMS. E os atletas da Federação Sul-Mato Grosso de Luta, que já pegam atletas de outras cidades. Esses já são atletas ranqueados, categoria júnior, sênior, master, grandmaster. Então, são essas definições das categorias que temos. Eduardo é medalhista na Luta de Braço e já viajou o Brasil inteiro através do esporte para atuar em competições internacionais, nacionais e regionais. Desde 2008, ele tem acompanhado as competições e sonha em participar de campeonatos fora do país, o que ainda não foi possível por falta de recursos. A sua paixão por essa modalidade esportiva vem desde a adolescência. A Luta de Braço, por si só, já é, pelo menos para mim, já é emocionante participar, a gente já corre o sangue na veia mesmo, gosta da modalidade. E começou com uma brincadeira, quem nunca brincou de braço de ferro, né? Na escola, tudo, inclusive começou por eu trabalhar na escola, começou na escola. Começou como uma brincadeira, jamais imaginei que iria chegar onde chegamos, né? Três Lagoas não tinha Luta de Braço, a gente não conhecia, não sabia que existia uma associação, federação e muito menos uma confederação brasileira. Isso em 2008. De lá para cá, a gente vem nessa caminhada aí, nessa luta, né? Para que possamos desenvolver essa modalidade aqui em Três Lagoas. Cirlei é uma das competidoras que devem representar Três Lagoas na Copa Brasil. Ela é esposa do Eduardo e, assim como ele, é medalhista de diversos campeonatos a nível nacional e internacional. E tem se preparado para estar entre uma das classificadas neste ano. A preparação está intensa, né? O coração está mil, já está chegando o dia, né? Treino, bastante treino, né? E aguardando o dia com muita expectativa. É de grande importância a gente trazer um campeonato a nível nacional, né? Que é a Copa do Brasil aqui para a nossa cidade, Três Lagoas, né? A gente que está sempre na batalha para participar dos campeonatos fora do nosso estado, né? Então, quando tem um campeonato desse nível, assim, aqui dentro da nossa cidade, é de grande importância. E a gente está com muita expectativa para esse campeonato. Não só nós de Três Lagoas, mas como todos os atletas aqui de Mato Grosso do Sul. A atleta participa de competições desde 2015 e já tem um grande acervo de premiações. Em 2008, quando ela e Eduardo descobriram a luta de braço como um esporte oficial, Cirlei conta que ficou receosa em disputar como atleta. Mas, com o tempo, foi adquirindo vontade e hoje é reconhecida pelo seu desempenho nas lutas. O seu sonho é de que este esporte seja mais reconhecido e, por isso, faz questão de ver o ginásio lotado. Eu gostaria de estar convidando toda a população de Três Lagoas em geral para vir estar participando conosco, assistindo o nosso campeonato que vai acontecer neste sábado, dia 16, a partir das 12 horas, no Ginásio Municipal de Esporte Cacil da Acre Rocha, né? A entrada é gratuita, então toda Três Lagoas está convidada a participar, a região também. Quem quiser vir conhecer o nosso esporte, também está todo mundo convidado. Venha prestigiar conosco.